Música Hallo, hallo, ihr lieben! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Clube de Alemão. Eu sou a Lud Fonseca e a nossa missão é trazer muita informação pra você relacionada à língua alemã e também aos países de língua alemã. E hoje o nosso tema é a Áustria, que é, claro, um país de língua alemã. É um dos meus países preferidos no mundo, definitivamente, e por isso é muito bom falar um pouquinho aqui pra vocês sobre as minhas experiências por lá e também o que eu sei de pessoas que vivem por lá. Se você tá pensando aí, tá procurando um lugar pra morar na Europa, tá em dúvida de qual país, considere a Áustria, porque é realmente fantástica. Entre os vários pontos que a gente pode citar em relação à Áustria, com certeza o primeiro deles é a qualidade de vida, né? A qualidade de vida na Áustria é altíssima. É um dos países da União Europeia com maior qualidade de vida. Por exemplo, a licença maternidade na Áustria, né? Quanto tempo uma mãe pode pegar de licença maternidade na Áustria? De um a três anos. É chocante, né? Você ouviu certo mesmo. De um a três anos é o tempo de licença maternidade na Áustria. O governo oferece um plano de afastamento remunerado a todas as mães que dão à luz na Áustria e estão legais no país. Ou seja, mesmo que você não seja nativa da Áustria, mas está legal no país, você vai ter acesso a esse plano de licença maternidade remunerada. E a licença paternidade existe? Existe. Ela pode durar até dois meses. Já que a gente está falando de licença maternidade, também vamos falar do suporte que a Áustria dá às crianças, né? Toda criança nascida na Áustria ganha o auxílio do governo até os 18 anos. Esse é um auxílio mensal, tá? E tem mais uma coisa. Ou seja, se a criança resolver continuar estudando, né? Ou seja, se for pra faculdade, etc. Esse auxílio é estendido até os 26 anos de idade. Mais um ponto sensacional da Áustria é o valor dos remédios, que é tabelado pelo governo. Com receita médica, o valor dos remédios é drasticamente reduzido. E como os remédios são tabelados pelo governo, não depende de qual região da Áustria você está, o preço é o mesmo. Já que a gente está falando aí de qualidade de vida na Áustria, vamos citar também a questão da segurança. Os índices de segurança na Áustria são altíssimos. É um dos países mais seguros do mundo. E talvez também porque o país é muito pequeno, né? Então fica mais fácil a administração mesmo do território. E agora mais dois fatos interessantes sobre a Áustria pra gente terminar. O primeiro deles é que as estações do ano são muito bem definidas. Isso acontece com muita frequência ali naqueles países da mesma região, né? Inverno é inverno, é frio. É verão, é verão, é quente. Você tem a primavera e o outono com aquelas características bem típicas aí que a gente vê, por exemplo, em filmes da Disney, né? Com o outono, com as folhas caindo, com a primavera, com os passarinhos cantando e as flores finalmente florindo, né? Isso na Áustria também é assim e é bom demais, é lindo demais. A gente vê as estações do ano, né? A gente passa o ano inteiro na Áustria vendo as estações do ano, vendo as mudanças. É uma das emoções maiores aí pra quem passa, por exemplo, o primeiro ano em um país da Europa que tem essas estações definidas. É maravilhoso. E o último fato é que a Áustria fica muito bem localizada na Europa, né? Ela fica ali logo embaixo da Alemanha, que é o país mais central da Europa. Isso facilita e muito viajar, né? Se você é uma pessoa que gosta de viajar, quer conhecer todos os países da União Europeia, a Áustria é um ótimo país pra você poder viajar pra todo lado por causa da sua localização. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta se você gostou. Essa foi a primeira parte, vou fazer ainda uma segunda parte sobre outras questões interessantes, outros fatos interessantes sobre a Áustria. Muito bom estar com vocês e até o próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho pra receber notificações dos nossos novos vídeos. E, além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita pra você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tchüss!